olá galera tudo beleza mais um vídeo do canal edinei js miniaturas é aqui a saber o que eu tô fazendo é primeiro ela é uma encomenda de uma pessoa é eu ia fazer e a pessoa falar mas faz uma pra mim daí eu tô fazendo essa pra essa pessoa e vim para mostrar que os detalhes aqui nota tá vendo tô colando a segunda parte ó aqui que é pra poder deixar a lateral dela arredondado né já fiz isso dos dois lados essas rodinhas aqui são as borbete da borbete roquete se eu não me engano roquete da vulcano os modelos né e eu fiz elas para deixar no corsa então é eu só coloquei só para fazer um teste de altura como é que vai ficar mais ou menos tá pessoal então é essa ver o g3 deixa eu mostrar a frente dela aqui para vocês verem ali ó parte de cb é parte de farol luz alta luz baixa e o pisca o capô dela é usei dobradiças são aquelas as tizinhas que tem nos guarda-chuva os ferrinhos lá tá né ó ele abre e fecha não ficou tão legal porque eu tive que deixar uma fresta aqui ó meia grande para ele tá abrindo e fechando vou tentar ver se eu coloco um suporte aqui por baixo para levantar um pouquinho mais aqui daí eu vou tá tentando fechar essa fresta porque daí ele vai tá levantando mais mais fácil aqui ó tá vendo então é mas são pequenos detalhes que eu tenho que ver ainda deixa eu ver ela mais claro aqui para vocês verem à frente olha só que filé que ficou toda a grade dela com papelão colado também aqui é uma é uma parte de caneta aqui é da caneta caneta bique né na verdade nem era de marca que era uma outra caneta ali tal de uma outra marca mas não conhecida não tão conhecida quer dizer nem a bique e os farol aqui é refrigerante o litro de refrigerante né que eu cortei os vidros aqui eu vou ter que comprar eu acho que um papel um plástico né papel não plástico bem transparente ficar legal e é isso aí aqui galera uma parte de caçamba já fiz ela toda em madeira né palito aí de picolé eu tenho um pacotinho aqui dá para mim fazer bastante caçambinhas assim pode-se dizer eu tenho esse daqui tem um pouco guardado ali então eu fiz ela toda assim eu comecei a pintar com tinta tinta guache né as tintas para as crianças da que eu usei não tóxica e é isso aí galera eu vou tentar terminar também esse ano ainda eu quero ver se termina o meu corso iluminação soma ali não tá funcionando direito a combi também tá aqui falta uns detalhes de desenho pintura alguma coisa que eu vou que tá querendo terminar elas e para mim ter os três três projetinhos pronto telinha da g3 está aqui ó que a gradezinha da frente as três a central e as do dos dois lados ali do pisco então tá quase quase indo para parte de massa e pintura né funelaria que nem diz os os funileiros por aí vão passar a massa vão lixar e vão passar fundo e pintar né a parte de som iluminação não comprei nada ainda tem comprar o rádio tem comprar o as led tudo ali fiação eu tenho né bastante fiação da parte de computador velho e aqueles flat dos computadores tem bastante aí que vou tá usando a fiação daquilo ali galera se inscreva no canal compartilhe o vídeo para um amigo para um primo ou para um parente pessoal aí que quer aprender a fazer indico também o canal aí do adilson miniaturas galera eu vou anotar o nome dos o nome dos canal que fazem esse tipo de trabalho aqui e vou tá postando meus próprios vídeos próximos vídeos aí os nome para você está aprendendo não só comigo mas com eles também porque eles têm mais experiência até que eu eu tenho pouco tempo a mexer então eu mexo assim no vídeo meus horinhas de vaga que é 20 30 minutos às vezes um pouquinho mais às vezes até um pouquinho menos eu vendo uma coladinha aqui já tem que sair então por isso que demora meus trabalhos mas não deixe se inscrever no canal não deixe compartilhar o vídeo e deixa aquele joinha aqui bem no cantinho que ajuda muito canal tem um sininho ali vocês clica nesse sininho que todo vídeo que eu postar aqui no canal vai tá aparecendo para vocês e vocês vai tá acompanhando aí as novidades é as coisas que não certo as coisas que não não dão tão certo as coisas que fica bonita e as que ficam feia também eu tô mostrando falou galera até mais bom final de semana feliz dia dos pais para quem é papai aí até mais então eu aqui é